Mas aí, aqui em Porto Alegre, eu e meu parceiro Marte Eu vou falar que é o seguinte Encosta que tá tendo várias bandidas pra nós, tá ligado? Sabe por que, molecão? Vem que vem Ela sabe que os moleque é veterano no assunto Ela sabe que os moleque na ideia chega junto Trombo ela na balada, ela vem falar que quer romance O meu papé resumo, com ela eu procuro um lance Elas tenta, quer inventa, mas na lenda nós nunca caiu Quer mentir pra nós, então solta a voz Eu achei você meio infantil Elas quer fogo, nós é chama, é em nós que elas gama Coração ferido, essa altura do jogo pensasse isso antes da cama Coração ferido, essa altura do jogo pensasse isso antes da cama Sabe por que? É luxo que elas querem, a firma tá fornecendo Eu chamo os moleque, encosta que tá tendo Eu sei o que elas querem, elas sabem o que nós tá querendo Eu chamo o DJ Marti, encosta que tá tendo Eu ligo as bandida, encosta que tá tendo É luxo que elas querem, a firma tá fornecendo Eu chamo os moleque, encosta que tá tendo Mas eu ligo as bandida, encosta que tá tendo Querer não é poder e se fosse eu queria ter Um sonato, um R1 na garagem, uma CRV Fazer um rolê na favela, ver na garupa mais bela Vê meu som modernizando nos pancadão da favela Liga nós, nós tamo ae, pra fazer o chão tremer Vai além das suas dificuldades, pra ninguém tirar você na batida do coração É que nós segue a milhão, cantando e simplificando e sempre explicando a canção Não é fácil igual tu pensa, nós mantém a paciência E se tentar tirar o bronx, vai se ver com as consequências Eu já quis furgar de naveira hoje em dia, não quero mais Quero de volta os parceiros, que a morte passou pra trás Eu queria viver gastando e pra isso eu sigo lutando Tem vários que andam pra trás e continuam atrasando Ilusão do louco, mundão, luxúria e ostentação Deu sorriso da coroa, essa é minha intenção Essa é minha intenção É o DJ Marte lá no tamborzão É, é nós, é o Luciano SP Então vê se não se esquece, pra quem não tá ciente Salve aqui em Porto Alegre, os moleque tá bolado E aqui eu vou te dizer, satisfação total Sou o Luciano SP O bonde já tá pesado e você sabe como é Os moleque tá portando, nós só porta o jacaré Lacoste o bonde tem, o uísque e Red Bull Zona Leste é tudo nosso, salve aí também passou Mas aqui em Porto Alegre Os bico vê o nosso traje, vê o nosso kit Quer comentar, quer falar que é swag, quer falar que é chavão Mas aí, sabe o que que nós falou? Que os trajes que a gente veste é motivo deles falar Já na veira que não para, sempre pra lá e pra cá Eu aproveito o momento que o sofrimento passou A inveja quer ser nós, pra chegar onde nós chegou Então vê se tira os olhos de mim Tenho a proteção de Deus e dos anjos querubim Mas os bicos sem saber, não quer plantar, não quer colher E tiram de quem não tem, que é pra eles poder ter Nunca me ajudou em nada, faz o seu que eu faço o meu Foi muitos erros cometidos, assim que nós aprendeu Deixa a maré baixar, que é pra eles comentar Olha o bonde dos moleque hoje, como é que está Estão forgando em abundância, riqueza alta, fartura Nós vivem na ilusão, porque a realidade é dura Então vamos aproveitar, que na vida nós é VIP Não custa nada sonhar, viva a vida sem limite Pra fazer o mal eu sei, que o luxo paga bem Mas o luxo que nós usa, é só pra fazer o bem Quem tá com nós tá ciente, quem não tá falar que é nós Nós agimos na cautela, pra nunca deixar na voz Porque os trajes que a gente veste, é motivo deles falar E a naveira que não para, sempre pra lá e pra cá Eu aproveito o momento, que o sofrimento passou Na inveja que essa é nós, pra chegar onde nós chegou Pra chegar onde nós chegou Vai segurando a pancada, esse é o DJ Marte Da MPC, Luciano SP E nós vai também, não pode parar né molecão Pra quem não sabe, Luciano SP e DJ Marte É uma conexão antiga de mil e anos, tá ligado? Manda um salve aqui Marte, passa aí no Meli Tem que sair, isso aí A satisfação total que tá aí no meu estúdio hoje E só pra avisar que a conexão já é de tempo Já tem maior cota já Então vai lá e toca essa daqui pra todo mundo aqui E avisa que nós, sabe o que que nós é molecão? Nós é os ex da madrugada, tá ligado? Quando eu cheguei Ela abrisou no meu cordão Viu logo o bright E as dedeira na minha mão Ficou impressionada E com o Marte comentou Esse é o rei da madrugada E é com ele que eu vou Quando eu cheguei Ela abrisou no meu cordão Viu logo o bright E as dedeira na minha mão Ficou impressionada E com as amiga comentou Esse é o rei da madrugada E é com ele que eu vou Entrou na nave Ficou meio assustada Sem saber Tava preocupada Com o que ia acontecer Pode ficar tranquilinha Só não fica sossegada A noite é uma criança E o dia não vale nada E no final da balada Tá tudo esquematizado Uma loira e uma morena Agora o bonde tá fechado Ela me perguntou Tive que responder Ei gato Como é seu nome É Luciano SP Quando eu cheguei Ela abrisou no meu cordão Viu logo o bright E as dedeira na minha mão Ficou impressionada E com as amiga comentou Esse é o DJ Marte E é com ele que eu vou Quando eu cheguei Ela abrisou no meu cordão Viu logo o bright E as dedeira na minha mão Ficou impressionada E com as amiga comentou Esse é o rei da madrugada E é com ele que eu vou Esse é o rei da madrugada E é com ele que eu vou Sem parar Tô com o bolso aquário E é só pesquisar Vai Tô com o bolso aquário Mergulhando nas notas Com as naves do momento E Santa Fé cromo nas roda Moleque estiloso Que ganhou seu coração Se ligou no naipe diferente Viu que a picadilha era de patrão Tô com o bolso aquário Mergulhando nas notas O bonde tem fé em Deus Meu mano Isso que importa Moleque estiloso Que ganhou seu coração Se ligou no naipe diferente Viu que a picadilha era de patrão Se ligou no naipe diferente Viu que a picadilha era de patrão Sexta-feira dia de balada Meia-noite o bonde se tromba E nas baladas nós causa E com as bandida o bonde apronta Hoje tem baile funk E é pra lá que eu vou Luciano no alto falante O sonho estrondando Tocando terror Pra quem não era nada Hoje ele sabe comentar Ninguém entende nada Eu de elantra até tu sou lá Sabadão a quebrada mil Nós de nave passou elas viu E vi que tá no pulso Chamou atenção E elas fez piscio Sabadão a quebrada mil Nós de nave passou elas viu E vi que tá no pulso Chamou atenção E elas fez piscio Eu tô Tô com o bolsa aquário Mergulhando nas notas Faz nave do momento Santa fé como nas odas Moleque estiloso Que ganhou seu coração Se ligou no naipe diferente Viu que a picadilha era de patrão Se ligou no naipe diferente Viu que a picadilha era de patrão É o DJ Marte E aqui é o Luciano Satisfação total Em Porto Alegre Eu tô cantando Pra quem não tá ciente Meu mano eu vou dizer É o Medley Chapaquente Marte Luciano SP Marte Luciano SP Desacredita não hein Mas e se foi pra rimar Nós rimam a todo instante Eu tô fechado com o Anderson E com a Zica Funk Tudo nosso Anderson Fechadão